Amor de cozinhas, tudo aqui é feito com amor, Roberto. É, realmente aqui você é tratado com muito amor, com muito carinho, ou seja, você tem uma precisão de serviço total. Pra quê? Pra você realmente vem aqui, compra tua cozinha, teu dormitório, tua área de serviço, teu banheiro, faça realmente um ótimo negócio, um projetinho feito com computador, vendedor altamente treinado, montador que a gente acompanha com radinho, ou seja, a empresa tem toda uma estrutura realmente pra deixar você 100% satisfeito e no final de tudo falar assim, minha cozinha ficou um amor, tá certo? Então é só o cliente trazer as medidas aqui. Exatamente. Ou se ele precisar, vocês vão até o local. É, qualquer dúvida, liga, a gente manda um orçamentista pra você, ele vai lá, tira as medidas sem compromisso. Trabalha com cozinhas Todeschini, Delano? Todeschini, Delano, SCA, Rodinico, todas elas com muito capricho, todas elas com 5 anos de garantia. Pra quê? Pra vender um produto realmente que você vai ficar realmente insatisfeito. Com certeza, você que tá aí mudando, você compra um apartamento novo, você que quer fazer uma cozinha nova pra sua casa de praia, pro seu sítio, né, Roberto? É só passar aqui na mão de cozinhas. Vamos mudar preço? Vamos mudar preço o que você quer. Um exemplo só, né, de cozinha. É, Todeschini cristal, como você tá vendo aí, só não acompanha as cadeiras. Eu, Granito, 6 pagamentos de R$239,00, montado na tua casa com 5 anos de garantia. Qualidade Todeschini, preço campeão, tá certo? Com 12 peças? 12 peças. Agora também vamos falar de um dormitório, vai. Dormitório, pra que você tenha ideia realmente que aqui dá pra você fazer todo o dormitório, esse que você tá entrando no seu vídeo agora, R$199,00. Um metro quadrado colocado, a cada metro é de 8 a 1 componente. Paga aí, R$108 sem juros, vem pra nós fazer todo o dormitório. Então, ó, você viu que o pagamento é facilitado, a qualidade é R$10,00, tudo aqui é feito com muito amor. Agora vamos dar um chorinho, vai, um capricho, carinho pro cliente. Eu pesquisei muito, não tem, mas se caso você encontrar um orçamento mais baixo que o meu, traga, vamos cobrir, vamos te dar 5% em cima, tá certo? Ah, é? Comprovado. Legal, são vários endereços, tá? Tem Amor de Cozinhas na Rua, ali no Coutinho, 2013, Nipiranga, 61635972. Essa não abre no domingo. Na Miguel Estefano, 2060 na Saúde, telefone. 5581-384. Paz de Barros, R$3.220 na Moca, 274-1861. E aqui, Shopping Telar, Interlagos, 5679-6006, todas elas abertas no domingo, esperando você das 10h às 18h. Aproveite, Amor de Cozinha. Com muito mais amor pra você.